Bagulho é Mandelão, tira esse pontinho aí Novinha ficou contente, conheceu as 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou um beck Trombos menor de favela, que ensinou como procede Trombos menor de favela, que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É o procedimento das favelas né DJ, tá ligado Novinha ficou contente, conheceu a 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou um beck Trombos menor de favela, que ensinou como procede Trombos menor de favela, que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha leve O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve Fica danado! É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadinha leve É um botadinha leve